Cantou a lança-chaveca ousado para a cruz da margem Meninas, um, quatro, cinco ou seis Quem eu vou chamar? Eu sou corintiana Quem é que eu vou chamar? Um quatro Salve o Corinthians, hein É o Higuinho, é o Higuinho Um quatro, então pode chegar Filipe Aí vem ele Um óculos do Bronx Filipe, aí chegou Cara, tá aí uma mania Essas jaquetas de São Paulo aí Só de São Paulo, foda-se Olha ele aí Vamos fazer a dança A dança do olha ele aí Vamos lá, atenção Aprenda você em casa A dança do olha ele aí Olha ele aí Pelo amor de Deus, cara Olha aí o Filipe, bem-vindo, Fê Tudo bom, cara? Caramba, gostei do teu estilo, rapaz Uma jaqueta maneiríssima Bem despojada assim, né? Não, gostei pra caramba Gostei pra caramba Caralho, o que aconteceu com o barbeiro dele, mano? Desmaiou cortando o cabelo? Ah, brigou com o barbeiro, mano? Ô, Fê, quantos anos você tem? Tenho 27 anos Faz o que da vida? Sou cantor e compositor Já pegou muita mulher cantando? Não, verdade Eu gosto de perguntar Fala, fala Que cantor é um negócio, né? Você gosta do quê? Ah, eu gosto de não sei o quê Aí já canta Já veio muita coisa errada? Hoje não mais Hoje não mais Hoje eu tô mais sossegado Sério? Fogado na carreira E você toca violão? Você faz alguma coisa? Toca violão Toca violão Toca violão? Componho também Componho? Minha vida inteira foi isso Olha, meninas Nós temos um artista aqui, então Bom Artista você já é Tá solteiro há quanto tempo, Fê? Uns 4 anos 4 anos? 4 anos Que é isso, meu filho? Cato Nem tocando violão Cantando e tudo MC fodeu, é sacanagem Porra Você não consegue, né, cara? Dá um apoio pro artista Porra, né? A música tá ajudando? Eu precisava ficar um tempo sozinho Só ficar um tempo sozinho Focado mais na carreira Mas sozinho ou só de vez em quando Um parará Um tchê-tchê-tchê-tchê De vez em quando rola, né? De vez em quando rola, né? Né? Ninguém é de ferro Só pagar um carneiro De vez em quando Sozinho ninguém é feliz sozinho, né? É verdade, né? De vez em quando vai lá Paga um carneiro Exatamente Dá aquele tapa na coruja Às vezes, às vezes rola É isso Ô, Fátio, fazer uma pergunta pra ele Ih! Quantas tatuagens você tem? Quantas? É Eu perdi as contas Que eu tenho o braço fechado O pescoço Você gosta de tatuagem, gurias? Porque eu adoro, né? É Não tem a menor necessidade Não tem a menor Não tem a menor Aí Não tem a menor Por que tem um táxi ali, irmão? É uma escola? Tem um táxi Menor necessidade Isso não precisa Não precisa Não, não, não Não, não, não Então, gente Mas o programa não é essa a intenção A intenção do programa Não é o rapaz mostrar O que fazer? Gente A culpa é tua Perdi o controle A culpa é tua Não é É um programa Hoje é domingo à tarde É É um programa Domingo à noite É um programa da família brasileira Não é um programa Não dá 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 Não tirou Humilde Não tirou E aí vocês gostam disso É horroroso isso É horroroso Fica se cumprimentando Parou Parou A gente tentou tirar a camisa dele Tá fechada até embaixo A gente resolveu dançar um pouquinho É aquele está de bode Entendeu? Está de bode Aquele que prende Será que ele tá com isso? Que prende na saqueta? Aqui embaixo Entendeu? Ninguém chamou vocês aqui Pode ir já? Pode ir Muito obrigado Aliás, depois eu quero que vocês mostrem A aula de anatomia, ok? Super Isso tá na moda, mané? Essa barata de mergulhador? De prender o saco? É necessária Ah, vamos fazer agora? Podemos Podemos fazer? Claro Você que é um bom professor Não Não Paulão, você poderia dar uma aula agora? Você e William De anatomia humana De anatomia humana Para as pessoas? Sim, super necessário Para o pessoal de casa E para a nossa linda plateia Isso, as mulheres Vamos mostrar agora Para o pessoal de casa Os músculos dos membros Superiores e inferiores Por favor Claro Vamos lá Começamos tirando aqui o nosso O que é isso? Eu vou comer mais Eu vou comer mais Não era isso Não, não era isso Por favor, velho Temos peitorais Peitoral Peraí Abdomens Abdomens Ombros Ombro Aqui é ombro Aqui é o que? Deltóide, bíceps 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 Uma viradinha E glúteos Ele gosta Ele gosta É a aula mais horrorosa Que eu já vi Até hoje Ah, tá bom Vamos botar roupa Aprenderam ou não A aula Vai, vai, vai Vai esconder esse mamar Vai, vai, vai Vai esconder esse mamar O que é? Tem uma coisa aqui Que você terminou Eita Caralho, ator Caralho, moleque O Aladim se fudeu, tá? É a cena do beijo? Alguém sabe se é a cena do beijo? Cavalo Cavalo Caralho, é gol do Aladim Hoje tem Isso é pra você ver A força do meu extintor Olha a cara Olha a cara desse rapaz Olha a boca do cara Olha, olha Caralho Gente, não dá pra esperar O final do programa Depois? Não deu não A tentação foi grande Tentação foi grande Dança, gatinho Eu falei que se ele tirasse a camiseta Eu beijava Ele não tirou Ah, que legal Que legal Que legal Bom Um momento, hein, cara Platéia Dança, gatinho Vamos dançar, velho Dança, gatinho Segui Está fazendo o maior sucesso Dança, gatinho Aonde eu danço com a minha platéia Onde eu danço com a minha platéia Porque Eu sou um privilegiado Eu tenho a platéia mais incrível do Brasil Então Eu preciso fazer o dança, gatinho Começa a platéia Vai Então vamos lá Eu vou dançar Atenção Esse É aquele momento Que eu sou amassado Apertado Que rola um pula pirata Eu vou lá Eu vou Eu vou Eu vou Vamos lá Vamos, Paulo Vamos, vamos Vamos, vamos Eu não assumo É o chat dele Exatamente E nem desassumo Fudeu Os gostosos vão parar Cuidado 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 Muito bem Opa Gostei daqui Gostei daqui Vou Ficar aqui Eu gostei daqui Epa Tudo bem? Chegando em pique, Rodrigo Tudo ótimo Olá, tudo bem? Que momento Que momento A tia está maluca Muito bem Seguinte Essa é mais paz É mais paz Veia Vocês lembram do menudo? Vocês lembram do menudo? Porra, não se reprima Lembra? Não se reprima Então, nós vamos dançar menudo Bom Então tá bom Vamos dançar com a minha plateia Não se reprima Então tá bom Vamos lá Maestro Fudeu Solta a música, maestro Que nós vamos dançar É que a tiazinha tá maluca Pô, já furam o refrão e foi embora Pô, é impossível saber essa coreografia O Faro é maluco Como é que é? Estudou É maluco Pô, isso é absurdo É melhor que as músicas de hoje Foda-se Mas o dono da lanche é o cabelo Eu giro pra você Olha isso aqui Olha isso aqui Olha meu coração Olha isso aqui Que isso, minha senhora? Calma Como é que tá? Tá batendo bem forte É porque você tá do meu lado, né? É verdade É verdade Olha isso aqui Olha isso aqui, por favor Calma Tá Meu Deus Eu não tenho mais idade pra isso Calma Eu não Não tenho O que que é isso, Bê? Tava aliado O que que é? Peraí, calma aí Calma Calma A senhora me deu um cartão Tá Fudeu Peraí O que que eu sou? Obrigado O que que houve? Eu sou a cantora do chifre Ah, você é a cantora do chifre? Ela errei O chifre por correspondência Ah, que legal Ah, que legal, Célia Obrigado Bem-vinda E a sua música chama o chifre por correspondência? Ah, isso Que legal Olha no rico ali Ué Legal Pera só um pouquinho Pera só um pouquinho Érica Érica Porra Não, então pode vir Vem os dois Vem, vem, vem Vem, vem Pode vir E Olha Não, não, não Para Olha Olha o barra Porrada Porrada Na escola que você entrou, querida Eu fui professor Solta aí Senta aí Senta aí Não começa a bagunça Agora o cará da vence funciona Olha só Segura pra mim o cartão da Celinha Tigresa, por favor Celinha Tigresa Beleza Muito obrigado Vamos lá Ai, gente Eu vou ter um negócio Muito bem Vamos aqui agora Filipão Já que você é cantor Eu quero que você cante para as meninas Beleza? Com certeza Então pode entrar o violão do Felipe Felipe Eu quero que você cante uma música para as meninas Uma música que você quiser para elas Ok? Fudeu Tem que ser Não, desculpa Tem que ser a composição dele Se ele falou Que ele escreve Ele tem que cantar a música dele Atenção meninas Felipe cantando uma música especialmente para vocês Vai Fê, capricha Me namora Pois quando sai eu sei que você chora E fica em casa só a conta das horas A cama só o tempo que demora Abre os braços Vem e me namora Continua Muita Tava bom De novo De novo O cara é bom 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 Demais vai O pessoal canta tão mal aqui Quando chega alguém cantando bem A gente quer ouvir Vai, vai O cara é bom Eu lembro que te vi caminhar O cara é bom Já vi um brilho no olhar Sim E junto com o sonho do seu O seu olhar vende contra o meu E o meu dia se fez mais feliz Mesmo sem você perto de mim Mesmo longe de mim O refrão Me namora Cadê a plateia? Eu tenho a massa do tempo Que demora Abre os braços Vem e me namora O quê? Quero dar razão Sentimento Mostrar Mostrar que é lindo O que eu sinto por dentro Beleza essa que eu te canto agora Abre os braços Vem e me namora Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê O cara é bom! O cara é bom! Cara, lindo! Bah, Felipe é um poeta! Felipe é um poeta! Tanta bem, Macarena! Bah! Tanta bem, toca! Bah, Felipe é um poeta! Meninas, oi! Ah não, mas vocês se beijaram agora! Ué, não entendi! Vocês acabaram de se beijar! Sabe o que ela falou pra mim? Que ela não quer mais ficar com ele porque ele não quer tirar a camisa, vê se pode! Não, isso não é idiota! Se for verdade, isso é uma loucura! Eu não quero! Por que você beijou ele e não quer mais? É entretenimento? É entretenimento! Ué! Ah, querido! Vai acabar! Ó, eu vou falar! Não, eu vou falar uma coisa! Primeiramente eu cheguei agora, desculpa, Faru! Qualquer cara de vermelho tá fazendo ali, minha gente! É, aí tá, as meninas! Vem cá, vocês estão fe... Tá correto! Douglas Luiz pagou o pato mesmo! O pigmel tá aplicando um dever de casa, o maluco tá com a caneta na mão, cara! Caralho, o maluco tá com papel e caneta, o pigmel tá aplicando a prova, cara! São do que na vida de vocês? Ô, 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 João! João! Só sendo que homem é f... O peru! Vem cá, João! Tá difícil! João da Luz! João da Luz! Chegou o momento, então, da gente saber quem vai querer o Fê, mas antes, pra fechar com chave de ouro, a cantada nas minas, Fê, vai! Chupa o manga! Quê? Hã? Como chupa o cereja, só não chupa o sua língua porque você não deixa! Que cara mais sem graça! Hã? Caralho! Ousado, hein? Receba! Na frente, hein? Perdeu a credibilidade agora! Para! Para! Chupa o cereja! Só não chupo... Não, não vou chupar nada! Cuidado, hein, Mariel! Tu vai acabar chupando a porra toda! É assim que começa, Mariel! É! Toma cuidado! Toma cuidado! Muito bem! Filipão, vamos lá, então, agora é a hora das minas falar! Eu vou começar com Giovanna! Giovanna, você gostou do Felipe cantando? Cantou bonito? Cantou super bem! Muito bem mesmo! Mas eu acho que minhas amigas ali gostaram! Mas você veio aparecer, mulher! Você é, cara! Vai, Rico! Fala a verdade! Bruna! Bruna! Vai com o Felipe ou não vai? Não! Ele canta muito, muito bem mesmo! Toma! Parabéns pelo talento! Essa Bruna é atriz, não é possível! Parabéns pelo talento! Não! Ele canta muito, muito bem mesmo! Toma! Parabéns pelo talento! Parabéns pelo talento! Parabéns pelo talento, mas eu não quero! Parabéns pelo talento, mas ó... Parabéns pelo talento, mas eu só vim aparecer! Próxima! Toma! Giovanna, vai ou não vai? Agora não, Faro! Agora não! Talvez mais tarde! Talvez mais tarde! Vai com cara, velho! Stephanie, vai ou não vai, Stephanie? Você canta muito bem! Obrigado! Mas é que eu achei muito ousodia a sua cantada! Eu fiquei até meio assim! Então... Hoje não! Não vai, gente! Estamos precisando de um professor de música na minha escola! Um garotinho desse canta bem! Eu tô querendo te contratar porque você mandou muito bem! Você já tá... Professor de música! Obrigado! Vocês querem levar ele pra dar aula de música? É... Porque... Aqui eu acho que... Não vai dar! Tá! Deixa eu apresentar o programa, os dois! Ah, tá, tá! Mas estamos por perto aqui, se qualquer coisa! Tá! Pra fechar... Grazi! Vai, Grazi! Agora é hora da decisão! Grazi, você decide se o Felipe vai conversar contigo ou se ele vai pra escola! Felipe, você canta muito bem, mas hoje você não vai chupar nada aqui, não! É o Grazi, mas tu falou que... Puta que pariu! Não vai chupar nada aqui, mané! Não vai chupar nada! Leva, leva! Esse cabelo dele não convence ainda também, né? Olha lá! Ainda ficou um negocinho aqui pra... Leva, leva, leva! Pode levar! Caralho, mano! Ainda bem que tem um sorvetinho aqui, tá? Leva! Olha, eu vou falar pra agora... Eu tô... Eu tô... Eu tô matado também! Mano, eu gostava de tatuagem! Tu falou que gostava de tatuagem, Grazi! Vai, eu tenho resgate! Não dá pra entender! Tem resgate o quê, garoto? Tu não é bombeiro pra resgatar ninguém, não, cara! Vai com o cara, porra! Que que tu quer? Porra! Caralho! É programa de namoro, porra! Não é programa de... Porra! Resgate! Tu é o resgate, caralho? Resgate do soldado Brian, porra! Tem o resgate... É Ryan, né? Tem o resgate! Ah, é... Você quer resgatar o quê? Da poupança? Do CDB? Você quer resgatar... Eu fico puto, porra! Eu esqueço o filme, porra! Resgate do soldado Brian! É da escola mesmo! Quem você quer resgatar? O quê? Vou levar o Vitor pra universidade! Ah, vai levar o Vitor! Ah, mas calma! Ele escreveu me resgata, Grazi! Calma, Vitor! Calma, Vitor! Vai perguntar se ele quer! Ele vai perguntar se ele quer! O maluco tá com um cartaz! Me resgata, Grazi! Porra! Vitor, vem cá! Vem cá, Vitor! Com os seus olhos azuis, Vitor! Ô, Vitor, não queira, Vitor! Não quer, não! Ele não quer, não! Fica tranquilo! Me ajuda! Vitor, você vai dar oportunidade pra Grazi ou não vai? Sempre! Sempre? Sempre! Ele vai embora! Já foi! O que é isso? Filho! Filho! Para! Pera aí! Como é que você andou? Como é que você andou? Como é que foi a sua... O que é isso, cara? É o Dadi? Cara, esses caras... É gênio! É gênio! É gênio! Vitor, pode levar! Pode levar a Grazi! Vamos lá conversar! Vamos lá! Vamos lá! Mais um casal! Meninos dão uma conferida nos pretendentes... Ih, aquele bagulho de ficar palpando, hein? Hummm... Já vi tudo! Da última vez, apertaram o balaio de gato do cara! Só quero ver! Muito bem! É hora da mão boba! É aquela palpação que vai rolar aqui no palco! Ai! As nossas gatas vão ter a chance agora de conferir a mercadoria antes de escolher o produto, né? Aí eu quero ver! O próximo pretendente! Oxe! Então, meninos... Eles já estão aí dentro? Tá, eu tô aqui! Olha, então... Atenção, meninas! Podem vir pra cá, então, porque vocês vão colocar a mãozinha nesses buraquinhos aqui... Olha lá! Cuidado! Cuidado! Não é? Três por um lado, duas pro outro! Pode passar! Vem por aqui! Então, chegou a hora da gente mostrar os meninos para você de casa! Só você que vai ver, hein? Vamos lá! Olha! Nossa! O que que é isso, cara? Que estilo é esse, irmão? Demais! E aí, Raul? Beleza, cara? E aí, Henrique? Olha, meninas, vocês vão... Feios, hein? É feio com força, hein? Porra! Passar bem, hein? Caralho, mano! Parece o Sozia do Piquet, porra! Porque são bonitos! São bonitos ou não são, gente? Sim! Então, agora, meninas, vamos com calma, vamos começar... Vamos devagar! Vamos devagar com essa palpação! Vamos lá, Giovanna! Cuidado! Vamos aqui, cuidado com o pula pirata! Cuidado! Atenção, atenção, ó! E aí, pronto! Esse é o Raul, tá? Ah, 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 ah! Basta, basta! Vai, põe aí! Vai! Que isso, cara? Acha o buraco aí! Acha o buraco aí! Caralho, como eu mordei uma mulher! Não é possível que eu vi isso! Vai, põe aí! Vai, vai! Acha o buraco aí! Acha o buraco! Olha a cara da garota, cara! O cara se perdeu, cara! Acha o buraco aí! Vai! Isso! Agora vocês... Isso! Vai, começou! Esse aqui, esse é o Raul! E esse é o Henrique! Cuidado! Olha essa mão aí! Cuidado! Tá mordendo a mão das pessoas oficial, cara! Essa mão aqui não! Pera aí! Não! Vou proteger! Pera aí! Pera aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Tá mordendo oficial! Desce um buraco! Aê! Calma, pai! Vai aqui embaixo! Vai aqui embaixo! Aqui embaixo! Aqui embaixo! Cuidado aí! Aí é complicado! Vai doer! Vai doer! Gente, o que é isso? O que é isso? Abre com essa mão! Mordeu a mão dela! Calma! Ele me deu um beijinho na mão! Ficou fazendo carinho! Ele é bonito, gente! Tá solteira agora? Tá toda engraçadinha, né? Tá engraçadinha, né? Assim também, Faru! Parou! Chega! Parou! E aí, meninas, é legal? Solta, Rico! Solta, Rico! Olha pra de frente! É legal ou não é? Tô curiosa pra ver a cara desse boy! Vocês diziam pra ele? Com as coxas dele! Ele é musculoso! Fortinho! É musculoso! É isso! Para com isso! Ai! Ele é! Acabou a farra! Todo mundo de volta! Acabou! Acabou! Acabou a moleza! Acabou a moleza! Acabou a moleza! Acabou a moleza! Muito bem! Meninas, olha só! O Henrique... O moleque tá na capa do bate! É o do lado de lá! O Raul é o do lado de cá! Vocês querem o Raul ou o Henrique? Raul! Quem quer o Henrique? Quem quer o Raul? As três querem o Raul? Então, na democracia do vai dar a mão... Caralho! O maluco mordeu a mão dela e ela quis o cara! Não tem jeito, né? A maioria escolheu o Raul! A portugiem deu certo! Pode sair da cabine, Raul! Olha ele aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê 7. A mulher até fechou o olho... Bem-vindo ao Vai Dar Amoro! Bem-vindo ao Vai Dar Amoro, Raul! Tudo bom, cara? Tudo certo. Olha o estilo do Raul. Olha que... Ele é MC, ele? Estava segurando o microfone, porra. Bonito que é o Raul, meninas. Olha lá. Estiloso. Raul, te apalparam muito lá dentro? Apalparam. Mas foi com carinho. Foi com carinho. Porque eu já vim pedindo que eu queria com carinho, né? Muito bem. Raul, quantos anos você tem? Batalha em MC. Eu tenho 20 anos. Faz o que da vida? Eu sou estudante de medicina em São Caetano e também trabalho como DJ. Olha que legal. Aí, ó. Eu queria te dar um presente. Sério? Sério, aqui, ó. Esse chapéu aqui é o chapéu que eu fiz pra jogar pra rapaziada nos meus shows. E eu queria dar um pra você. Pra você usar ali no seu resort, lá na sua casa, de boa, de domingo. Maneiro, maneiro, maneiro. Sozinho, faz um cara. Peraí, peraí. Você falou que você joga isso nos seus shows. Você faz show como DJ, você faz o show e aí você joga o boné pra galera. Isso, isso. Eu faço bastante evento universitário, formatura. Faço bastante. Inclusive, mês passado, esses tempos atrás, eu estive lá na estágia do Conor. Aí, ó. Pô, maneiro. Gostei. Aí, ó. Gostei. Gostei. Obrigado. Obrigado. Ah, maneirinho, maneirinho. O trabalho do cara. Não vai sair com ninguém, né? Mas maneiro o trabalho do cara. Bom, ô Raul, você vê o que é um cara legal, né? O cara estuda medicina, trabalha como DJ pra ganhar grana, pra poder pagar a faculdade. Quer dizer, não tá de brincadeira. A gente tem que valorizar também. Pra se drogar. Essa galera, né? Tem que valorizar. Pra fazer racha. Ele é legal. Quem não é legal é ela. É, mas vamos tentar me salvar. Vamos tentar salvar. Ô, Raul, Raul. Você está sozinho há quanto tempo? Brincadeira, Raul. Tô sozinho há dois anos. Dois anos. Tá bom, dois anos. É, acontece. Isso acontece. É verdade. Terminou na pandemia. Tem jeito. Dá de que a sua mãe pega um pouco no seu pé das mulheres que você escolhe? Pega. Pega no meu pé e muito, Faro. Mas eu acredito que, assim, sendo bem sincero, a seleção que vocês têm pra vir aqui é sensacional. Então, eu tenho certeza que eu vou sair daqui com o amor da minha vida. Não sei se elas vão ter essa certeza ou não, mano. Muito bem. Que foco! Chegou o momento agora. Não, gente. Pô, vamos respeitar o participante. Ele é calvo. Antes da cantada, eu preciso contar um sonho que eu tive ontem. Não contem, não, rapaz. Não? Não, não. Conte, conte. Conta, cara. Mente fraca. Você sonhou com quem? Agora eu quero saber também. Você sonhou? É, eu sonhei, né? Então, eu sonhei que ontem eu era um gato. E no meu sonho tinha um ponto de ativação especificamente em mim que eu voltava a ser um gato. Que é aqui. Sim. Mas, tipo assim, se apertar, aí eu volto a ser o gato, entendeu? Ah, isso. Tá. Se apertar... Não, não, aperta não. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê, meu Deus? Fizesse isso comigo? Por quê? Por quê? Não, perda não, Faro. Faça isso não, por favor. Não, pô. Calma, calma. Calma. É só pra eu interagir. Olha quanta linda aí. Calma. Eu vou querer você se apertar. Quer dizer que se eu apertar aqui, você volta a virar um gato. Então, pera, atenção. Vai. Um, dois, três. Miau. Pô, não é possível. Bom, galera, é isso, cara. Vamos ficando por aqui. A live acabou. Muito obrigado a todo mundo que seguiu a live, que deixou o sub. Ficou muito bacana, tá? Hora de dormir. E... Medicina e DJ. O cara botou no jeito. Calma, calma, calma. Prometo. Espera, espera. Que papelão. Que papelão, hein? Você tava indo tão bem. Véi, tava todo mundo interessado na medicina, mas com a dessa... Por quê que só eu? Eu sou o único apresentador que apresenta esse tipo de programa. É muita bala, muita MB. Cabeça fica... Corruída. Porque você vê qualquer outro programa. A pessoa recebe, brinca, lá o cara canta. Aí vai embora. Aí faz entrevista. Aí... Aí eu tenho que passar por isso. Eu sou patolado. Eu levo pula pirata. Eu tomo tapa na puta. Eu tomo susto. O cara faz um miau. Vai ser médico, né? Vai ser médico. Vai operar o menisco do cara. Você vai tirar a visícola. Foda-se. Mas por que você foi apertar esse botão, Faro? Sendo bem sincero. É porque eu te assisto desde os meus 10 anos. Só piora. Mais 10 anos. 10 anos. Só piora. Isso aqui é 10 anos. 20? Falou uma verdade agora. Eu não era... Eu não era nascido. A primeira verdade que ele falou, Faro. Isso é conversa. Vem cá, Raul. Vem cá. De carreira. Eu gostei do Raul mesmo. Gostei do Raul. Raul, olham nas minas e manda agora a sua cantada. Acabou o gato. Vamos lá? Deixa a música... Isso, bem baixinha. Vamos lá. Tá dirigindo, tá dirigindo... Tá dirigindo o programa. Vamos lá. Cavalo. Isso, bem baixinha. Minas e manda agora a sua cantada. Vamos lá? Deixa a música... Isso, bem baixinha. Vamos lá. Tá dirigindo, tá dirig... Tá dirigindo o programa. Vamos lá. Cavalo. Deixa a música... Bem baixinha. Vai. Então tá bom. Vai. Eu nunca brincaria de esconde-esconde com você, nem com você, nem com ninguém daqui que tá sentada. Oxi. Por quê? Por quê? Por quê? Porque é impossível encontrar umas mulheres sensacionais dessas. Música. Foi bom. Foi bom. Foi bom. Se ele não tivesse destruído completamente a imagem dele imitando um gato e pedindo para o Dutra baixar o som, talvez, né? Mas foi bom. É o que eu falo. Quando a cantada é ruim, você pode usar uma piadinha de quinta série. Tá preparado para novas piadoras? Então tá bom. Vem em mim. Você sabe por que o Jacaré tirou o filho da escola? Não. Porque ele... Porque ele happy till de ano. Aaaaaah! Aaaaaah! Por quê que... Por quê que a velhinha não usa relógio? Porque ela é senhora. Aaaaaah! Pingo! Aaaaaah! Ah, muito bom! Qual é o peixe que caiu do décimo andar? Hã? Sabe qual é o peixe que caiu do décimo andar? Não. Sabe? Não. Atum. Ah, eu pego. Eita! Gostou? Eu acho que não vi essa pedra do atum, devia ter uns 20 anos. Uns 20 anos, eu acho. Essa é ótima. É ótima, né? Agora vem cá, uma pra você, uma pra você, uma pra você que tá perdendo o cabelo. Olha lá. Sabe qual é o melhor chá pra calvície? Não. Chapéu. Essa me pegou, mano, essa me pegou. Bom momento, senhor. Bom, 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 bom. Onde é que eu estava? Ah, foi o carro. Ali, rapaz, o Raul foi lá pro fundo. Stephanie, você vai conversar com o Raul ou não vai? Não. Paro. Hoje eu não vou conversar com ele, mas antes eu vou te ensinar a fazer o gatinho pra você encantar minhas amigas. Pô, essa garota... Garota, porra, você tá muito engraçada, mas você não tá afim do objetivo. Quando eu lançar o programa da imitação, tu vai, mané. Pô, tu tá no programa de arrumar namoro, pô. A gente não quer não, ela quer aparecer nas câmeras. Vai, Pau Faro, pula pro próximo. Mas eu vou dar resgate. Eu vou fazer um resgate. Vai fazer um resgate? Eu vou. Mas depois desse gatinho, eu não sei se o pessoal vai querer muito, não. Não vai não. Mas vamos lá, quem que você quer resgatar? Eu percebi que o João, ele dança bem na hora da dança. Sim. Eu acho que vou querer conversar com o João. João da Luz. João da Luz. João da Luz. João, vem a cá, João. Lá vai ele. João, vem a cá, João. João da Luz. Vem a cá, João. Como é que o maluco é gigante? João, João, João. Você vai querer a Stephanie, João? Vou sim. Então vai buscar a Stephanie, João. Vai lá. Vai lá. João da Luz. João da Luz. Vão lá conversar os dois. Vão lá, vão lá, vão lá. João da Luz. João da Luz. Vai conversar com o Raul ou não vai? Eu acho que eles tem que ouvir um pouquinho mais o rico. Hoje não, claro. Bruna, vai ou não vai, Bruna? Não. Raul, você é muito legal. É, todo mundo é muito legal. Olha essa menina. Ela tem uma pegada de Bruna Henrique, não tem, não. Ela não tem uma pegada de Bruno Henrique, no sentido de ser uma pessoa meio avoada, tá ligado? Ela é meio avoada, não é meio avoada? Tipo, não tá entendendo o que tá rolando? Mas eu não vou. Giovana, e você? Sou do time do Henrique, vou esperar o Henrique. Vai esperar o Henrique? Brincadeiro. Eu vou esperar o Henrique. Ah, você queria o outro que você apalpou. Eu queria o outro. Ah, entendi. Rafa. E quando chegar ele, ela vai falar não, óbvio. Vai conversar com o Raul ou o nosso médico DJ. Olha lá. Meninas, prestem atenção. Vocês vão buscar esse homem na escola? Vai ou vai? Ele até tinha conquistado meu coração, mas a miadinha bruxou. Então pode levar. Leva lá. Ô meu Deus, tá difícil, né? O moleque postou uma aspa do Bruno Henrique que é absurda, né? O Flamengo é enorme. Tem várias contas no Instagram. Pô, não tem jeito, né? Pô, isso é essa. É isso. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma. Isso aqui tem que ser falado. Tem jeito. O Flamengo é muito grande. O Flamengo tem diversas páginas de Instagram. Quando o nosso vai dar namoro com um cardápio na tela. Olha lá. O que vocês querem que eu chame? Cinco. Como é que eu nunca consigo... Eu nunca consigo, porra... Caralho, acertar o número que elas vão falar. É o cinco? Então, seja muito bem-vindo. Olha ele. Número cinco vai chegar. Agora é o Henrique. Olha lá. Chegou o Henrique. Olha lá. Ele foi apalpado pelas mulheres. E agora é a vez do Henrique. Um beijinho pra todo mundo. É o namoro pra vocês, meninas. Vale Henrique. Tudo bom? E aí, Faro? Ó, foi difícil, viu? Fiz o bolo. Peguei receita com a minha avó. Fui na caixa misteriosa aqui. E agora espero conquistar alguém, né? Você que fez aquele bolo. Caralho, ele fez o bolo. E ele foi apalpado. Eu fiz. Aquele bolo de cenoura. Foi você que fez? Eu que fiz. Peguei receita com a minha avó. Tive que ligar pra ela por vídeo, porque deu errado o primeiro bolo. Deu errado? Deu. E agora... Você gostou? Tava bom? Horrível. Não! Foi bom você falar que foi você que fez. Horrível. Cheio de açúcar. Você comeu todo o bolo que ele fez e tá falando aqui. É, pensa que eu não sei. Ele rindo, ele rindo, ele rindo. É, cara, Zacarias. Ele rindo. Só que que é isso, Zacarias? Para com isso. Comeu ou não comeu? Rapaz, a minha tá de dieta, não vai querer doce, então não fala de bolo. Ah, Zacarias. Depois da gente conversa. Sobrou um pedacinho. Você precisa parar de invadir o camarim das meninas depois da gravação. É isso que você precisa parar de fazer. Meninas, quando vocês estão se arrumando, como quem não quer nada quando vocês estão lá no camarim, o Pigmeu não aparece lá pra bater um papo, pra dar um zoinho? Pode aparecer, Pigmeu. Pode aparecer? Ih! O que é isso, meu filho? Rapaz, o negócio tá pegado, hein? O que elas me querem, velho? Um chocolate desse, quem não quer? Sabor de coco. Trisiba. Quer falar alguma coisa pra sua esposa que tá vendo? Conteúdo, é conteúdo. Aqui tá ali na plateia, ali atrás? Não. É conteúdo, cê sabe, né? Só conteúdo, né? Conteúdo. Parou, já foi. É conteúdo, cê sabe, né? Cê sabe. Ó, prof, para, prof. Para. Muito bem, Henrique. Queria que você se apresentasse pras meninas, então, agora, falasse um pouquinho de vocês. Vamo lá. Nossa, eu não tenho alergia. Não, não é possível. Você não fez isso, não. Caralho, cara. Qual é? Cara, eu fico incrédulo. Nossa, eu não tenho alergia, mas com quatro gatas aqui é difícil. Criativo. Muito bom. Muito bom, muito bom. Henrique, dá um close no Henrique, por favor. Ele parece, ele parece o irmão do Thor. Não parece? Dá um close. Ah, é o irmão. Caralho, mané. Depois que tomou uma porrada do Thanos, mané. Caralho, parece o De Gea, porra. Parece o De Gea, mané. Caralho, com a taça da Champions. Olha lá, olha lá. Parece. Parece. Henrique, eu quero que você se apresente pras meninas. Fale um pouco de você. Vamos lá. Prazer, sou o Henrique. Ah, graças a Deus. É sério, é sério. Tenho 22 anos, não sou irmão do Thor, mas tô fazendo engenharia de produção, tô no quarto ano. Não sou irmão do Thor, mas tô fazendo engenharia de produção. Eu tô tentando me especializar agora em outra área também, pra poder terminar o curso. E agora, meus amigos começaram a namorar esse último semestre, e eu tô ficando pra trás. Vai pedir ajuda financeira? Então, eu tô precisando de uma namorada. O que foi? Só faltou pedir ajuda financeira pra pagar. Ah, quem foi? Fou o quê? Fou o quê? Fou o quê? Henrique, você está sozinho há quanto tempo? Tô sozinho há cinco meses. Porra, poquíssimo tempo. Um homem bonito desse, né? Parecido com o Thor, né? Doido pra dar uma martela... Parece o Grinch um pouco, né? Que é o De Gea também. Nada no Thor. E aí, todo mundo arruma uma... Uma namorada... Um homem desse solteiro avalia eu. Tá difícil. Oi? Um homem lindo desse solteiro avalia eu, Faro. Não, eu não sou, não. Você é bonito. Depois que você colocou o bumbum, você ficou mais bonito ainda. Amigo, ele fez uma recauchupada, né? Ô, Erika, silêncio, Erika. É verdade do bumbum, Rico? Já pegou no Google lá de... O que é, Erika? Quem teve que era fone pra essa mulher, hein, minha gente? O que é, Erika? Me conta uma fofoca. Você nunca entrou lá no antes e depois do Rico, não? Não. Nem entre. É, tem o antes e depois? Essa Erika era rico. Que caralho? Explanou? Meu amigo é lindo, meu amigo é maravilhoso. Olha, é meu. Põe no antes e depois. Põe, eu quero ver. Não, não vou fazer isso com ele, não. Não, põe, eu quero mostrar pro Brasil. Não, não, amigo. Pode botar, pode botar. Bota, eu quero ver. Atenção, maestro. Gente, olha, essa produção tem alguma coisa contra mim. Pô, impossível. Vai botar na tela. Isso no céu não é montagem, foi a produção. Eu tenho o antes e o depois. Olha aqui, olha, já viu? De Rico, dá um close aqui. O que é isso, meu filho? Calma. Caralho! O que é isso, cara? Coe, coe, Rio? Que porra é essa, mané? Caralho. O maluco era o Valdemorti, mané. Virou o SAF. Coeca, virou o SAF, mané. Que porra é essa, Diego? É por isso que a 777 não meteu dinheiro no Vasco, mané. Caralho! Que isso, Rico? Isso é montagem da produção, minha gente. Olha lá. Ai, chama o texto. Amigo, é tu mesmo? Amigo, não, gente. Veja. Na foto da direita, ele parecia o ET Bilu. Gente, olha, ali foi pobre, aqui foi rico. É de sacanagem. Puxa em conhecimento. Vamos com a hora aqui, Henrique. Porque chegou a hora da cantada, Henrique. Preparou uma boa? Uma boa. Autoral minha. Autoral. Sim. Autoral minha. Se é autoral, é boa. Então, de olho nas minas e pode mandar. Meninas, vocês gostam de cachorro? Sim. Sim. Pequeno ou grande? Tanto faz. Tu vai latir. Ai, eu peguei. Não, mas calma lá. Que papelão, hein? Calma lá. Eu chamei ela de... Que viagem é essa, velho? Ai, tu abana o rabinho agora. Vai lá. Que papelão. É que eu chamei elas de gatas e eu mitei um cachorro pra poder demonstrar que eu vou estar sempre correndo atrás delas. Ah! Amigo, tá muito submisso. O pão não, hein? Irmão. Não tá legal, tá ligado? Não tá, não tá, não tá, não tá. Não, 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 não. Não dá. Os próximos que tiver aí atrás, não lata, não mia, não faça nada, por favor. Não tá bom. Deixa eu sentar aqui. Coincente. Menino bonito daquele. Bonito. Bonito, não é? Bonito, muito bonito. Aí manda, chega aqui e fala assim, fiz uma cantada autoral. Você fala, pô, vai ser uma cantada legal. E aí ele manda essa. Essa não foi a moça que ficou com o cara do outro vídeo? Não é ela. Não é a Miranda, mané. Não é a Miranda! Eles devem gravar dois programas no mesmo dia, por isso. O que você achou dessa cantada? Poderia ser melhor. É. Você gostou da cantada? Não. Mas ela tá com roupa diferente, né? Eu tenho uma cantada. Momento. Olha lá. Vai. Eu queria ser um mapa, mas um mapa não posso ser. Por quê? O mapa direciona a gente e o que eu quero mesmo era me perder no ser. Tchê, tchê, tchê! Carlos Cowboy. Carlos Cowboy. Eternamente em nossos corações. Carlos Cowboy. O último romântico. Eternamente em nossos corações. Oi. Posso falar uma cantada? Eu não preciso falar mais nada, porra. O Dutra, ele, porra, simplesmente, porra. Né? Nada. Pra quem? Pra quem? Não sei, pra você. Pra mim! Aê! Ah, garoto. Não, não é não, porra. Ele é casado, mulher. Ele é casado, filha. Dê pro menino aqui do lado. Pode. Pera aí. Ela é o Bruno Henrique mesmo. Ela tá perdida. Ela não entendeu o programa, né? Ela não entendeu, porra. Preparar para receber uma cantada. Vai, Bruna. Pode fazer. Você tem um mapa? Eu? Por quê? Porque eu me perdi no brilho dos seus olhos. Alô! A Bruna Henrique oficial... Que oficialmente... O que é, cara? Ela tá perdidaça, mano. Ela vai gostar de ouvir isso. Pô, calma. Eu tô de olho, hein. Tá ouvindo, né, Faro? Eu tô de olho, hein. A Vera vai gostar de ouvir uma coisa dessa. Eu tô de olho, hein. Você tá de brincadeira, né? Chegou o áudio, chegou o áudio. Tira essa gravação da minha mulher. Deixe. Isso é conteúdo para o programa. É, é verdade. Tô contigo, Faro. Vai dormir na casinha do cachorro. Receba. Receba. Sei quem gravou isso com a minha mulher agora. Ah, mas a casinha do cachorro acho que é maior que a minha casa, na casa do Faro. Muito bem. Já falei essa porra, mano. Não tem jeito. O Faro postou um story semana passada, mas na piscina da casa dele. Parecia que ele tava no Beach Park, moleque. Bizarro. Meninas, vamos ver quem vai falar com o Henrique. Eu vou conversar com o Rafa. Não vai ou não vai? Vou passar uma cantada pra ele. Você é engenheiro, né? Seu pai é engenheiro? Não. Por quê? Porque você é um monumento. Vai ou não vai? Vou. Vai? Alguém vai furar o olho? Alguém vai furar o olho? Não, não vai resgatar, Faro. Vai lá, ela vai fazer a rapa lá. Ela vai resgatar, amiga. Já beijou um, vai pro outro agora. Ela vai resgatar, mano. Vai resgatar o ladinho.